Logo, a evolução da agricultura brasileira foi tema do programa Aliança da Soja, que foi ao ar hoje aqui na tela do Canal Rural. Vamos conferir uma entrevista feita pela Flávia Macedo sobre como o Brasil chegou ao patamar de um dos maiores produtores de grãos do mundo e a importância do cerrado para isso. Nessas últimas duas décadas, como que você observa, como que a gente chegou até aqui? Que mudanças foram essas, hein Zezé? Seja bem-vindo. Obrigado, Flávia. Na verdade, o Brasil saiu do ano de 1970 como um grande importador de alimentos. A gente não produzia nem para sustentar o nosso próprio povo. Para hoje, um dos maiores produtores e exportadores, não só de grãos, mas de carne, de açúcar, de café, de laranja, de algodão. O produtor brasileiro está de parabéns, não só o produtor brasileiro, que com certeza tem essa vocação, mas também os pesquisadores, que nos auxiliaram a fazer com que, principalmente, o cerrado brasileiro, que é conhecido como um solo pobre, se tornasse um solo rico e pudesse produzir toda essa riqueza, toda essa comida, não só para o Brasil, mas para o resto do mundo. Está certo. E você falou que tem a pesquisa, tem uma série de fatores aí que trouxeram esse resultado que a gente tem hoje. Mas você observando, pensando em avanços com maquinário, equipamentos, manejo e mesmo essa multiplicação de variedades, na sua opinião, o que foi mais importante, o que fez com que o Brasil chegasse onde está hoje? Olha, Flávia, é difícil até você destacar um item apenas de tudo isso que nós colocamos. Nós temos, sem dúvida nenhuma, um produtor brasileiro, um homem corajoso, uma pessoa que adentrou o Brasil afora, foi para um solo desconhecido, principalmente o produtor do Rio Grande do Sul, que saiu do Rio Grande do Sul, passou pelo Paraná e foi subindo o Brasil acima e levando mais produtores com ele. Nós temos a Embrapa, que fez um trabalho espetacular e faz até hoje, em manejo de solo. Nós temos as indústrias que conseguem fazer para nós defensivos químicos, que a gente possa controlar os insetos, as pragas. Então, assim, não existe apenas um fator, e eu seria até deselegante em eleger um desses aí, dizendo que ele seria o mais importante. Esse conjunto de fatores trabalhando junto é que fez com que o Brasil fosse essa potência mundial em alimentos seguros, saudáveis e autossustentáveis. Para continuar avançando, pensando em tecnologia e investimento, qual que é o caminho, Zezé? Olha, tecnologia, sem dúvida nenhuma, é necessária. Nós temos que estar crescendo dia a dia, não só no maquinário, mas como em defensivos ativos, como nas sementes. Nós precisamos da pesquisa. O problema é o que você realmente disse. Hoje, você pega uma tecnologia que não está acessível a todo produtor, porque o custo é muito alto. Nós temos, por exemplo, hoje, plantadeiras, que se você passar duas vezes no local, ela não deixa cair o aduco, não deixa cair uma semente. Ela tem o guia, o trator sozinho para não ter arremates. Então, tudo isso é muito bom. Só que o custo disso é muito alto. A gente não consegue fazer tudo isso aí de uma vez. O governo tirar um pouco de imposto em cima desses produtos, porque, na verdade, toda vez que você dá condições do produtor trabalhar, quem ganha é o Brasil, porque a gente não faz apenas alimentos, a gente também faz imposto. A gente gera imposto e gera riqueza para o Brasil. O programa Aliança da Soja vai ao ar toda segunda-feira, às 1h35 da tarde. E se você perdeu essa última edição, você pode assistir amanhã, às 6h30 da manhã, ou acessar o nosso site canalrural.com.br barra Alianca da Soja.